Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Voltoni, galera, olha aqui onde eu tô. Estou aqui no aeroporto de Dubai esperando pra ir embora pro Brasil, finalmente. Só que antes de começar esse vídeo, eu queria deixar um recado muito importante pra vocês sobre o nosso servidor do Discord, sobre o nosso patrocinador que é o Discord, gente. Lá é o nosso meio de comunicação oficial, lá a gente faz lives, grava vídeos, interage com vocês. Lá tem diversas calças que vocês podem ficar lá, fazer amizade. A gente tá sempre por lá entrando nas calças pra conversar com vocês. Além também, gente, de vocês também concorrer a vários prêmios, gift card, dinheiro, e participar dos vídeos oficiais da Laude. Olha que legal, gente! Então é isso, o link tá aqui na descrição, entra lá e se junte a gente e bora pro vídeo! Fala, Bárbara Passas! Eu estou esposa! O que tá acontecendo? Tenho suente! E eu não tenho blusa neutra, porque tá tudo sujo! Não, não. A gente tem 10 minutos pra sair. Então bora, vai, apressa aí, Longa. Você é muito enrolada, Bárbara Passas. Não dou conta, não. Não é enrolada, velho. É porque realmente a vida tá difícil, a vida tá me tombando. Não tem. Hoje é o último dia inteiro. Ninguém se importa! Todo dia! O dia que eu consegui fazer uma intro decente, sem a Bárbara, minha... Calma, calma, eu vou lá fora. Eu tô estressada. Eu vou lá fora fazer a minha intro. Fala, meu irmão! Hum, comi, comi, comi... Ninguém se importa! Ai, eu me traquei pra fora! Não! Você é burro, cara. Que loucura! Então, galera. Hoje é o último dia inteiro aqui na Tailândia. Porque amanhã a gente vai continuar aqui. Só que às 5 horas, lá pelas 5, a gente tá indo embora já. Então, hoje é o último dia inteirinho aqui em Tailândia. Olha a vista! E a gente vai visitar pontos turísticos, vai fazer compras, creio eu, né? Porque todos esses dias a gente não conseguiu fazer muitas compras. Mas a gente não conseguiu fazer compras nenhuma! Mas, enfim. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Acompanhem aí. Até já! Vamos, Bárbara! Bárbara, estamos atrasadas, Bárbara. A gente tá atrasada, Bárbara. Bárbara, Bárbara, vamos dar um pouquinho de orgulho, Pelo menos uma vez nessa viagem, para as pessoas. Você quer falar comigo? Eu tô estudando. Tá muito rebelde essas adolescentes hoje. Gente, chegamos aqui no templo. Olha que lindo! Viu fora é lindo, acho que por dentro deve ser mais ainda. Gente, agora sim chegamos no templo, porque aquele lá o nosso turista entrou errado e aquilo lá era a Marinha. Já gostei da entrada já. Tchauzinho. Aqui tem que manter muito respeito. Pessoal, tirando foto. Fala, Bárbara. Fazendo poses aí. O Bita. O Bita. Segando. Olha o Buda. Oi. Oxi. Tá bom, moço. Galera, é muito legal. Isso aqui é enorme. Você tá dando pra perceber a dimensão que é isso. Mas é muito grande. E são mínimos detalhes. É que, gente, o ingresso é pra entrar, custa 50 bar. Tem bastante gente aqui. Cara, isso é incrível. É só o começo do tempo. A gente vai visitar mais coisas. Ah, aqui é muito quente. O que você me fala disso? Eu vi, eu tenho quava chuva. Quada chuva. É sombrinho. É, mas aqui é quada sol. Não é quada chuva. É, quer eu cantar a história daqui? Isso, conta pra gente. É, a história daqui foi... Tempos que se construiu do Redois, do Bangkok. E aí, o nome é Wat Arun. Como? Wat Arun. Wat Arun é tempo. Isso. Alun é luz. Porque quando o rei chega aqui, foi amanhecer. Então, você chama aqui, ele conheceu há tempos. E por causa do amanhecer. Então, é. E isso tudo é de cerâmica? Sim, acho que sim. E tudo faz com a mão. Você vai ver. Tudo com a mão. Isso. É, sim. Trabalho, hein? É. E ele mistura a cultura chinês, a cultura camboja e a cultura tailandês juntos. Nossa, três juntos. Sim. E aí, se não é área normal, modelo do tempos, vai ter no meio, vai ter a sala de convenção, ou sala de... Ah... Dá pra fazer vento aqui? Isso. Não, não dá pra fazer. Como tem hora de comer. Ah, entendi. Do monge. Nós vamos da sala. Do monge. Mas aqui não. Aqui só mostrar. Ou a altura. E dentro. Dentro daqui. Dentro disso daqui? E grande lá, tem osso do Buda. Sério? Sim, sim. Está aqui muito o quê? Muito quente. Leite quente, fala. Leite quente. Leite quente que dói o dente. Leite quente... o quê? Leite quente que dói o dente. Leite quente que dói... Que dói... Ah, que dói quente. Que dói o dente. Que dói dente. Leite quente que dói o dente. O que significa isso que ela está fazendo? Está fazendo como você vem aqui. E você... Fire? Fire? E o que... Ah, é incenso. Para avisar o Buda que eu estou aqui. Para avisar o Buda que está aqui. Ah, que legal. Então as pessoas, gente, as pessoas acendem o incenso. Para avisar o Buda que a gente está aqui. Primeiro da Buda. Segundo da biblioteca. Não, do livro deles. E a última é do monstro. Gente, aqui os espíritos são metade animais, metade humano. Porque eles acreditam que os animais são a força, né? Isso. E o humano tem segurança para a hora. E aí, deixa ele para proteger a área do tempo. Então mais segurança. Muito legal, gente. E tem muitos monges? Sim, tem. É ele só comer dois, só tomar café da manhã e almoçar. E depois, depois, meio dia não pode comer nada. Só tomar café, tomar água, sei lá. Sério? Até no outro dia? Sim, até no outro dia. Mas tem monge que corre, sim. Mas isso... Sim, tem. Tem, sim. Seria eu caso fosse uma monge, né? Eu iria comer escondido. E aí, o monge também, ele não pode cozinhar. Então, tudo da manhã, ele tem que sair da rua para... A gente vai oferecer comida para ele. Ah, e ele não pode comprar? Não, não pode. Ele não pode dar dinheiro também. Ah, então se ninguém oferecer para ele, ele não come? Sim. Meu Deus do céu. Vai lá acender um incêndio? Vai, Obita, vai pro fome. Acender um incêndio. Vamos lá. Acende. Acende lá para avisar a Buda que vocês estão aqui, visitando ele. Agradecer a Vitória que eu tenho. Sim, também. Olha, eu vou falar algumas palavras assim, Leatora. Aí você me fala assim... O quê? Eu sei o que... Tem algum significado ou não? O quê? Tá bom? É tipo isso. Tem algum significado que ela falou? Não. Você fica louca. É louca? É louca. É louca. O que é isso, Bicha? Olha o tamanho do camarão, cara. Isso é um camarão. Caramba. Eu sou chininha. Não. O que é isso, Fá? Meu Deus. Arroz frita. Arroz, isso? Com ovo? Arroz. Vai. Com ovo? Nossa, o que é que eu tô com vontade de comer. Caramba, olha o tamanho desse Buda. Tá todo mundo de meinha aqui. Will? Will? Nós vamos tomar suézão, Will. Eu, né? Eu que pediu. Eu que pediu. Se você está se perguntando se este animal é um cruzamento entre um canguru e uma lebre, pense novamente. As pessoas entram aqui e tem que entrar descalço, sem sapato, sem boné. Boa, né? Muito topo. E, Babi, onde nós estamos? Sala de massagem. O que é isso? Oidão, ele tá... O Fá... Ele tá tramando alguma coisa pra gente. Você viu que ele fez? Não? Aham. Ele fez assim. Eu tô achando. Vai, Fá. Fá, você tá tramando alguma coisa. Não, é um apote. Você tá tramando alguma coisa. Tramando o quê? Tramando. É com bambu, né? É com bambu, né? Certeza, certeza. O quê? Galera, acabamos de sair aqui da massagem. Quem foi, Fá? O Fá, fala sério. Você pediu pra fazer mais forte nos meninos, né? É. E aí? Sério? Eu estava tramando o tempo todo. E aí, Babi? O que você achou? Estamos até perto de montar um chá de quente de volta. É gostoso. Eu não gosto disso, não. Ah, é gostoso. Mas não é aquela coisa... Maravilhoso. Eu tô mais débil. Nossa, gente, muito bom. Demorou quanto tempo? Uma meia hora? Foi meia hora. Nossa, muito bom. Geral fez também. As meninas corram o ano, né? Fala aí, o que você achou da massagem? Ah, pô, eu achei de boa. Pedi pra fazer leve. Hum, e aí tu? Mano, a mulher quase virou meu pézinho, tá ligado? Eu comecei um burupinho. Eu comecei, velho. Bom demais. Galera, acabamos de chegar aqui no hotel. Estamos cansadíssimos, mas muito relaxado. Porque a massagem foi, gente, foi muito, 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 muito bom, gente. Vocês vão ter noção. De lá a gente veio direto pra cá. E foi muito engraçado também na massagem, porque os meninos não param de dar risada. Aí ficou um do lado do outro, assim, fazendo massagem. Mas foi muito relaxante. A gente ficou lá uma meia hora, assim. Os templos também, nossa, incríveis, incríveis, gente. É muito mais bonito pessoalmente do que por foto ou por vídeo. Nossa, é incrível. É incrível mesmo. Quem vê a Patela, a gente, vale muito, muito, muito a pena ir nesses templos. Que é um lugar muito sagrado aqui pra eles. E é incrível também conhecer cultura nova e tudo mais. E é isso, gente. Em breve teremos mais vlogs. E é isso. Beijo. Tchau. Deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo aqui. Compartilha com seus amigos e tamo junto. É nóis.